Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando trazendo para vocês a análise e resenha de The Mandurak Project, o novo trabalho de Bruce Dixon que está sendo lançado hoje mundialmente no dia 1º de março de 2024. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está completando 10 anos e está com uma meta de 40 mil inscritos, então bora lá espalhar a santa palavra do rock. Bruce Dixon, reconhecido em todo o mundo como um dos maiores vocalistas de heavy metal de todos os tempos, anunciou The Mandurak Project para 1º de março de 2024 pela BMG Records. O novo trabalho reúne Bruce Dixon com o colaborador musical e produtor de longa data Roy Zee, é o sétimo álbum solo de Bruce Dixon, o primeiro em 19 anos. O novo trabalho é uma jornada muito pessoal, cujo o resultado o deixou extremamente orgulhoso. Segundo palavras de Bruce Dixon, Roy Zee e eu planejamos, escrevemos e gravamos há anos e eu estou muito animado para que as pessoas finalmente ouçam. Estou ainda muito mais animado com a perspectiva de cair na estrada com essa banda incrível que montamos para poder dar vida a este projeto. Estamos planejando fazer o máximo de show que podemos, em tantos lugares quanto possível, para o máximo de pessoas que conseguirmos atingir. The Mandurak Project realmente é bem. Tudo será revelado em breve. Tudo será revelado agora. Após 19 anos de seu último trabalho solo, é, parece que foi ontem, mas em 2005 Bruce Dixon lançou o seu último trabalho solo, o Tyranns of Souls, algo que nem teve turnê de promoção. Só agora, em 2024, Bruce Dixon trouxe o seu sétimo trabalho de estúdio, The Mandurak Project. O disco começou a ser criado em 2014, e só agora, 10 anos depois, o álbum, enfim, foi concluído. The Mandurak Project tem 10 faixas, 58 minutos de duração. O primeiro single saiu em 30 de novembro de 2023, tanto que no mês seguinte, em dezembro, Bruce Dixon veio ao Brasil para promover este primeiro single. Foi Afterglow of Ranganarok. É uma faixa dramática e épica, que não apenas apresenta o mundo, a música do álbum, mas também a narrativa envolvente que serve de base para o projeto Mandurak. Foi importante estabelecer o tom do projeto com essa faixa, explicou Bruce Dixon, conforme sugere o título. É uma música pesada e há um grande riff que a impulsiona, mas também há uma melodia no refrão que mostra a luz e a sombra que o restante do álbum traz. E o videoclipe é sensacional. O disco segue com a ótima Many Doors to Hell, de 4 minutos e 48 segundos. Uma música vai ligando a outra. Cada música desse álbum tem uma espécie de introdução. O Bruce Dixon vai contando a história. Por isso que você deve ouvir com muita atenção esse disco. A próxima faixa é Ray of the Graves, que foi o segundo single, de duração de 5 minutos e 5 segundos. O início dessa música traz um Bruce Dixon trazendo um vocal a la Ianguila. E pode ter certeza que o refrão dessa música vai ficar na sua cabeça. O disco segue com a ótima His Rachel Man, de 6 minutos e 24 segundos. Neste álbum solo de Bruce Dixon, ele traz variações, um pouco de orquestra, traz um pouco de hard rock. Bruce Dixon tenta misturar de tudo um pouco nesse álbum. Por isso que eu falo, é o álbum mais diferente de sua discografia solo. E essa canção é muito bacana. A quinta faixa é Fringers, Interworlds. Desculpe o meu inglês. Essa canção é a mais curta do disco, tem 3 minutos e 39 segundos. É curta, rápida e direta. É excelente. E dá continuidade à história que Bruce começa a contar desde a primeira faixa. A sexta faixa do disco é uma música bem conhecida pelos fãs. Que Eternity Has Falled é a versão original que entraria para o álbum solo de Bruce Dixon. Bruce Dixon não queria deixar ela para o Iron Maiden. Ela é a música que abre o álbum The Books of Souls. Sim, meus amigos, em 2014 essa canção já existia. Bruce Dixon trouxe algumas demos para que o Steve Harris pudesse ouvir. E o Steve Harris se encantou por essa música. Então podemos dizer, e vamos ser sinceros, a música que abre o The Books of Souls é excelente. E a versão do Iron Maiden, na minha opinião, está bem superior do que a versão aqui do disco, do Bruce. E teve algumas mudanças na letra, para não ficar tão idêntica assim à do Iron Maiden. Mas é uma excelente faixa. A sétima faixa é Mistress of Mercy, de 5 minutos e 8 segundos. É Bruce Dixon dando continuidade à sua história em mais uma boa faixa. A oitava faixa é Face in the Mirror, 4 minutos e 8 segundos. O bacana é que esse disco só tem 58 minutos de duração, então... E na minha opinião, as duas últimas faixas desse disco são as melhores. E poderia até entrar no repertório atual aí do Iron Maiden, dos últimos álbuns. A próxima faixa, a nona faixa desse disco é Sheldon of the Bloods, de 7 minutos e 2 segundos. E na minha opinião, ela emenda com a última faixa. E pra mim, até o presente momento, é a melhor faixa do disco. A sonata, Morto Beloved, de 9 minutos e 51 segundos. É a cara do Iron Maiden atual. Eu até me pergunto por que o Steve Harris não quis trazer essa faixa de encerramento do Demand Rock Project para o repertório do Iron Maiden ou para o último disco que saiu, né? Que foi o Sinjutson. Essa faixa tem um refrão cativante. É uma faixa que é a cara do Iron Maiden. Eu, particularmente, achei ela excelente. Pra mim, as duas últimas faixas desse trabalho me agradaram bastante. Sobre este novo trabalho do Bruce Dixon, minhas considerações finais são o seguinte. A produção do álbum em si deixa a desejar. A bateria, principalmente. O vocal de Bruce Dixon, ao meu ver, está excelente. É o grande destaque desse álbum. Bruce Dixon, na idade que está e pelo câncer que enfrentou lá em 2015, meus amigos, o vocal dele está excelente. Bruce Dixon manda muito bem nesse disco. Mas é aquela. Demand Rock Project falta um grande hit. Falta uma música que pega os fãs de jeito. Mas é um disco que pode envelhecer bem com o passar do tempo. É um disco que vai dividir opiniões. É o famoso Ame ou Odeie. Ou você vai mergulhar e se aventurar em Demand Rock Project. Vai pirar no disco. Vai amar o disco. Ou você vai detestar. Vai odiar. Eu, particularmente, achei um disco regular. Poderia ser melhor? Poderia. O que me incomodou foi a produção. Produção e bateria. Produção e bateria desse disco deixou bem a desejar. Mas, com o tempo, esse disco pode envelhecer bem, sim. A formação que gravou Demand Rock Project. Bruce Dixon vocais. Roy Z nas guitarras, mixagem e produção. Dave Moreno na batera. E maestro Mistíria nos teclados. Lembrando que Demand Rock Project está disponível no mercado nacional. Está sendo vendido lá no site da Amazon. O CD está custando em torno de R$ 69,00. No formato DigiFinder. Se você ouviu o novo álbum de Bruce Dixon, que acabou vazando antes do lançamento, deixe suas impressões. E, claro, não deixe de adquirir a mídia física, caso tenha gostado e curtido este álbum. Eu, particularmente, irei adquirir minha mídia física. Lembrando que temos vídeos do Bruce Dixon aqui no canal. Uma live que eu e Pablo Sato realizamos com o ranqueamento de sua discografia solo. Vale a pena assistir antes de ver esse vídeo aqui. E mais, temos um disco aumentando, onde eu analiso rapidamente, disco a disco, de sua carreira solo. Então, vale a pena ver estes dois vídeos antes de vir para cá. Ver a análise e resenha de Demand Rock Project, sétimo trabalho de Bruce Dixon, lançado hoje, 1º de março. Este é o canal Vlog Rock, trazendo mais uma análise e resenha. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. E aí, Douglas Pinheiro, me despeço.